É isso aí pessoal, beleza beleza galera, hoje é o vídeo de despedida pessoal, despedida da vida de comerciante. Vou falar um pouquinho para vocês hoje a intenção de criar o canal, por que criamos o canal, como foi nossos três anos aqui atuando como comerciante em uma pequena loja de produtos eletrônicos na nossa cidade, os altos e baixos, as vantagens e desvantagens de você ser comerciante de uma loja física, uma pequena loja física, enfim, a gente vai falar um pouquinho do que a gente aprendeu, do que a gente aprendeu como comerciante de uma loja física de produtos eletrônicos, atendimento ao cliente, compra de mercadoria, vantagens e desvantagens, né? Você que tem intenção de ter uma loja física, né? Com o surgimento da internet aí, com as oportunidades que a internet está promovendo, está proporcionando, vale a pena, não vale a pena? Fica comigo no vídeo, galera. É um vídeo um pouco de despedida, né? Um pouco triste, mas é, mas bem objetivo, bem rápido, porque é um vídeo de despedida. A gente está despedindo da vida de comerciante, né? Estamos atuando agora 100% a partir dessa semana na internet, com alguns projetos com o canal de YouTube, alguns projetos na área de loja virtual, né? E com day trade também, né? É uma paixão que a gente tem, descobrir o day trade, a gente vai caminhar por essas bandas aí, aí eu vou virar um nômade, né? Vou virar um viajante digital. Onde eu estiver, eu vou estar gravando vídeo, vou estar atuando, essa é a vantagem de você trabalhar hoje com a internet. Fica comigo aí que o vídeo vai ser bem interessante, beleza, pessoal? Sonho de muita gente ter um comércio, né? Muita gente sonha em deixar a CLT e montar um comércio, ter um comércio de alguma coisa, desde um botiquinho de banana a uma loja de roupa ou qualquer outra coisa qualquer, né? As pessoas vivem sonhando em crescer, em ser feliz e ter alguma coisa na vida, né? Isso é fato, né? Isso é uma coisa bacana, essa vontade que as pessoas têm de crescer, isso é louvável e é muito bom quando você tem essa vontade de crescer, de ser alguém, de ter alguma coisa, de prosperar financeiramente falando. Mas a vida no comércio é muito complicada, é muito difícil, porque tem muitos seus altos e baixos, né? Tem altos e baixos, né? Lidar com o fornecedor, lidar com o cliente, você às vezes não está muito bem para poder atender o cliente, para poder lidar o dia a dia normal com o fornecedor. Isso você vai ter que aprender ao longo da sua vida de comerciante, isso é o que mais mexeu comigo, né? Eu vim de um mundo que eu podia estar em qualquer lugar a hora que eu quisesse e sem pedir autorização a ninguém, eu me mandava, vamos dizer assim, né? É sempre, a pessoa quando cresce, você vai para onde você quiser, né? Você vai para onde você quiser, você faz o que quiser, não tem problema algum. Mas quando você passa a ser comerciante, de verdade, a sua vida vira uma prisão, entendeu? A sua vida vira uma prisão, você tem que estar no comércio, você não pode deixar a sua loja na mão de funcionário, entendeu? Você tem que estar ali, junto, existe um ditado, né? O dono pega no chifre do boi, o dono do boi pega no chifre dele, não é alguma coisa assim, é um ditado popular que existe, mas é a grande verdade. Se você deixar o seu negócio na mão de funcionário, só você sabe as contas que você tem que pagar, os boletos que vai vencer no final do mês e o próprio funcionário que você tem que pagar no final do mês. Então a vida de comércio, essa é a grande desvantagem, você fica preso, fica preso. Entendeu, galera? Agora, você se torna nobre, você se torna nobre, você se torna psicólogo, você se torna uma pessoa mais tolerante, mais caridosa, porque o comércio te proporciona isso. As pessoas vêm para a loja desabafar contra os seus problemas e você tem que saber ouvir, tem que saber conversar, tem que ter uma palavra amiga também para falar para as pessoas. Então, existem as suas desvantagens de ser comerciante, a prisão, por exemplo, é terrível, mas existem as suas vantagens também, né? Você paga as suas contas, sobe um troquinho para você, sobe muito mais do que se você fosse empregado, né? Isso é óbvio. Então, tem as suas desvantagens, mas as vantagens são mais, beleza? Agora, você perde uma coisa também que é muito interessante, né? A qualidade de vida. Você tem dinheiro, você ganha dinheiro, paga as suas contas, mas você tem qualidade de vida? Você pode sair para passear, curtir, fazer, acontecer, ser um comerciante de uma loja pequena? Dificilmente você vai tirar férias. Muito raro você tirar férias, por exemplo, de 15 dias, de 20 dias, de 30 dias, entendeu? É muito difícil. Como é que você vai tirar 30 dias de férias se você com uma loja e deixar elas na mão de funcionário? Não é que os funcionários não tenham capacidade de comandar. É porque você está envolvido 100%. Não adianta você tirar férias com a sua família. Sua cabeça, sua mente está aqui no comércio, beleza? Então, galera, essa é uma desvantagem também de você ter um negócio físico. Agora, a maior vantagem que eu vejo de você ter um comércio é que você faz muitos amigos, né? Você conhece pessoas que você nunca viu na vida e pessoas que você nunca viu na vida tornam-se amigos de verdade, incríveis, irmãos. E eu fiz muitas amizades aqui ao longo desses três anos. Muitos amigos meus vieram me visitar, estavam aqui comigo, de vez em quando comprando comigo. Alguns vieram para conversar, trocar ideia, passar tempo. E muitos vieram mesmo para poder... Amizades novas que a gente criou ao longo desses três anos. E eu agradeço a Deus, cara. Esses momentos eu vou sentir falta. Eu agradeço a Deus por cada amigo que entrou aqui, que bateu bola comigo, que conversou. Porque muitas vezes eu estava me sentindo sozinho aqui dentro, só atendendo cliente, de um lado para o outro, atrás desse balcão. E aí apareceu um amigo para conversar, trocar uma ideia. É muito bom, né? Quando a gente tem pessoas que gostam de conversar, gostam de dialogar, né? Trocar ideia, fofocar, né? Como dizem outras mulheres que gostam muito disso. Desculpa, não tem nada contra as mulheres, não. Porque a mulher tem mais essa coisa de conversar, de sair com as amigas, conversar. Então o homem não, o homem é mais fechado, mais nada dele. Então é bom quando chega um colega, a gente começa a falar de alguma coisa, de política, de futebol, tal. E a gente trocar ideia e botar a sofoca em dia. É muito legal, muito bom isso. Eu vou sentir saudade disso. Enquanto eu estou falando aqui, está passando aí algumas fotos aí de amigos aí, que a gente, nós cultivamos, nós conquistamos ao longo desses três anos. Eu vou sentir falta da convivência com esses amigos. Bom, aí galera, por que essa mudança repentina? Não é repentina, essa mudança de repente, né? Essa mudança que vem acontecendo já há alguns meses. Quando veio a pandemia, eu vivi numa situação muito difícil, porque a gente só tinha loja para trabalhar. A loja ficou fechada mais de 30 dias. Depois começou a trabalhar com restrição, restrição de horários, tal. E aquilo tira um pouco do nosso foco, da nossa vontade mesmo que a gente tinha de crescer com a loja, de crescer, de repente até abrir outras lojas, tal. Com a pandemia, a gente desistiu um pouco disso, esse brilho, aquela coisa, aquele encantamento. Acabou um pouquinho. Porque ao mesmo tempo que veio a pandemia, eu comecei a estudar sobre a internet, descobri muitas coisas legais na internet. Hoje tem crianças aí de 19, 20 anos, milionários com a internet. Dois, três anos fazendo a internet. Hoje tem muita coisa. Tem PLR, tem venda como afiliado, tem NFT, tem loja virtual com dropship. Você pode vender no Mercado Livre, você pode vender na Shopping, você pode vender na Amazon, na Aliexpress. Você pode se tornar um produtor e vender nas plataformas digitais. É tanta coisa que você pode fazer. Você pode se tornar um gestor de tráfego e ganhar em média 8 a 10, 15 mil reais. Então, galera, é muito interessante demais o que tem na internet hoje. Então, eu me encantei com esse lance da internet. Eu montei os canais de YouTube, está crescendo, está dando certo. Eu agradeço a Deus por cada seguidor que a gente tem, tanto no YouTube, como no Kawai, como no TikTok, Instagram. A gente está com a rede social hoje com mais de um milhão de seguidores em todas as redes sociais, se for somar. E eu comecei pequenininho. Comecei com 1, 2, 3, 10, 15, 20. E a gente está aí crescendo. A gente tem canais de YouTube também que falam sobre motivação. Tem canais de YouTube que falam sobre sobre músicas relaxantes, reprogramação mental. Entendeu? Então, é uma coisa bacana demais que a gente está fazendo hoje na internet que a gente não sabia nem que existia. Então, por que ficar com uma loja física que eu vou ser agarrado em uma loja 30 dias atrás de um balcão, suposto a passar problemas terríveis que acontecem no dia a dia da loja. E se você pode ter um trabalho na internet que você faz em qualquer lugar. Hoje, se eu pegar meu notebook e for passar 30 dias no Rio de Janeiro, São Paulo, ou em Miami, ou em Paris, em qualquer lugar, eu vou trabalhar 2, 3 vezes por dia, 2, 3 horas por dia e vou tirar o resto do dia para passear. Então, a internet pode te proporcionar isso. Eu tenho muita simpatia com o Day Trade. Eu estou aprendendo sobre o Day Trade. Entendeu? A gente também está atuando nessa área. Então, a gente se encantou, pessoal. Vou sentir falta de uma coisa. De uma coisa eu vou sentir falta. Da resenha com os amigos. Os amigos que estão passando aí as fotos. Cara, esses caras são sensacionais. Essa resenha é sensacional. Os amigos chegam a conversar. Eu gosto muito de conversar, entendeu? Mas também tenho um grande sonho na minha vida. O grande sonho da minha vida é passear, viajar, conhecer o mundo. E nada melhor do que você conhecer o mundo, galera. É você conhecer o mundo e poder trabalhar ao mesmo tempo. Fazer as duas coisas juntos. Sem que uma atrapalhe a outra. E fazer do seu próprio passeio o seu meio de trabalho. É incrível. As pessoas querem assistir novidades. Entendeu? Se você criar um canal de YouTube hoje para falar sobre viagens, você ficar rico em dois anos. Se você criar um canal de YouTube hoje para falar sobre posadas, hotéis, aviões, passeio, passagem aérea, e cidade tal, ponto turístico tal. O que você imaginar hoje? Se você criar um canal de YouTube hoje e ter consistência nas suas postagens, em dois, três anos você é uma pessoa com outro nível financeiro. Entendeu? Pessoal, vou sentir saudade desse bate-bola que a gente tem aqui sobre produtos eletrônicos, sobre dicas de produtos eletrônicos, mas vou estar caminhando por um caminho que eu estou sonhando, que vai me agregar muito mais valor e vai me proporcionar a realizar um sonho, que é virar um nômade, né? Virar um nômade digital agora. Não vou adotar esse slogan aí, nômade digital. Vou trabalhar de qualquer lugar do mundo e fazendo aquilo que eu gosto, viajando. Agradeço a cada um de vocês. Sempre que eu oro, peço a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui me seguindo, que está assistindo esse vídeo. Se vocês puderem compartilhar, se inscrever no canal, o canal vai continuar, só que eu vou mudar um pouco a cara dele. Não sei qual o nome que eu vou colocar nele. Se eu vou mudar o nome, vou colocar alguma coisa de... Se eu vou deixar o nome e colocar algo que indique que a gente mudou para uma outra linha de raciocínio, o canal vai continuar. Então, se inscreve no canal, quem não é inscrito ainda, compartilhe, quem gostar do vídeo. E muito obrigado a você que está aqui comigo já há três anos. Eu fico, pô, de coração. Dois anos, né, que eu criei o canal. Então, dois anos é... O canal tem dois anos. Muito obrigado a você que está aqui, que tolerou a gente, que gosta da gente, que tem simpatia pela gente. Aqueles que não gostam, fica também o meu carinho, o meu respeito. Eu trato com respeito todo mundo que me trata com respeito. Então, a pessoa vir aqui e digitar alguma coisa aí, falar alguma coisa que não é bacana, eu vou refletir para ver se realmente... Igual os dentes. Tem uma seguidora a mim que falou que os meus dentes estão feios. Então, eu já comecei a tratar dos dentes. Então, quer dizer, o ser humano vive, o ser humano que é inteligente, e eu estou me tornando uma pessoa inteligente porque eu comecei a ler. De um ano para cá, eu comecei a ler. E como é bom ler, como você se torna mais nobre, mais inteligente, quando você começa a ler. Porque a leitura te leva a lugares que você não pode ir. E pessoalmente, né? São coisas fantásticas. Te fazem refletir e, consequentemente, você cresce. Cresce como pessoa, cresce intelectualmente, entendeu? Apesar do teu sol ginasial, mas cresce como intelectualmente, cresce como... em modo geral, né? Como ser humano. Isso é muito bom. É o hábito da leitura e eu estou lendo muito. e é por aí, galera. Agradeço a Deus pela vida de cada um. Vou estar aqui com vocês contando outras histórias, falando de outras coisas. Quem quiser continuar, fica comigo. Quem não quiser, foi uma honra ter você aqui. E será uma honra para mim os que estão chegando novo, receber os que estão chegando novo. E, por favor, ninguém é perfeito. Eu peço perdão a Deus, eu peço perdão a cada um de vocês. se eu falei algo aqui que magoou, se eu falei algo que não é 100% verídico. A gente aprende. Eu já falei a coisa aqui nos vídeos que não é 100% certo e eu procurei aprender. Porque eu ouvi uma crítica de uma pessoa, eu falei, não, realmente eu falei, eu poderia ter falado de uma forma diferente. Então, eu fiz outro vídeo reparando o meu erro. Mas, pessoal, resumindo e terminando com o vídeo. Agradeço a cada pessoa que entrou nessa loja, agradeço a cada pessoa que assistiu os meus vídeos. Agradeço pela vida de cada pessoa que fez parte direta e indiretamente do nosso convívio aqui na loja como comerciante. Beleza, pessoal? Eu fiz isso, eu vivi esses três anos intensamente. Nós enfrentamos uma enchente que foi terrível. Tivemos milhares de prejuízos aqui. Nossa cidade foi devastada com essa enchente. Depois da enchente, a enchente foi dia 25 de janeiro. Depois da enchente, veio a pandemia que assolou o Brasil, assolou o mundo e acabou com muitos comerciantes da minha cidade, comerciantes do Brasil todo. E a gente superou tudo isso. O comercio, é isso que eu falo, o comercio tem os seus altos e baixos. Mas a internet, galera, a internet não tem alto e baixo. A internet é só alegria. É só você trabalhar e ter consistência. Entendeu? Independente se está perfeito ou não. É você fazer. Se você fazer na internet, aplicar e ter consistência, em dois anos a sua vida é outra. Entendeu? Isso é o que eu estou aprendendo com a internet e estou testemunhando que garotos aí de 17 a 25 anos estão ficando literalmente milionários. mas a minha intenção não é nem essa. Eu não tenho mais aquela ganância. Ganância eu nunca tive, mas a ambição de ficar milionário para ter isso, para ter aquilo. Não. Eu estou com 49 anos e o meu negócio é fazer algo que possa agregar valor na vida das pessoas. Mostrar que a gente está feliz e agregando valor na vida das pessoas. Não tem coisa melhor, gente, do que você sentir que está servindo. Porque na verdade o ser humano veio para servir, só que ele quer ser servido. Mas ele só vai ser servido, na verdade, quando ele aprender a servir. Então hoje, com os 49 anos, eu descobri, um pouquinho mais cedo, mas eu descobri e estou colocando em prática que a gente veio para servir. E vamos servir, pessoal. Vamos servir. Porque quando você dá com a mão direita, a mão esquerda não precisa saber, né? Assim diz a palavra de Deus. E eu espero em Deus que me dê em dobro o que o pouco, o pouquíssimo, eu podia estar fazendo muito mais, mas o pouquíssimo que eu tenho feito que Deus possa me dar em dobro. E para cada um de vocês é o que eu desejo. Muita bênção, muita felicidade, muita paz e sabedoria para escolher seguir o caminho correto que vocês querem seguir na vida. Valeu, pessoal. Forte abraço. Me desculpa mais uma vez por qualquer coisa que eu tenha feito, falado, acontecido, não é que envolva a minha pessoa aqui na loja ou aqui no YouTube, nos vídeos. Não foi querendo, né? A gente erra às vezes involuntariamente, entendeu? Então a gente tem que voltar atrás, se retratar, pedir perdão a Deus, pedir perdão às pessoas, me perdoa por alguma coisa que eu fiz que magoou alguma pessoa, né? Alguém de vocês, tal. E a gente está crescendo, né? Minha avó morreu aos 82 anos falando que a gente que não tinha aprendido tudo. Meu filho, aprende tudo o que você puder, porque você vai morrer um dia e ainda não vai ter aprendido tudo. Essa é uma grande verdade. Fica o meu beijo, meu carinho, meu amor pra vocês. Se inscreve no canal quem não está inscrito, compartilha o vídeo e vamos juntos seguindo em frente com uma nova história. Beleza, pessoal? Forte abraço, beijo no coração. Tchau, tchau. 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 Tchau.